Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones, estamos de volta com Ark Survival Evolved, eu estou aqui com o Arma X, fala aí agora. E aí DJ? E aí, olha, o... olha ele, eu arrasto aí, o Fred, o Fred vai para Cancun, né, tá ligado nisso? Foi, foi, foi lá. Eu estou sozinho aqui agora. É, agora o Arma X vai ficar na... vai ficar na fria. Ué, não tinha um armário aqui não? Não, eu estava pensando em botar. Mas não cabe, cabe? Acho que aqui de lado cabe. Não, não, espera aí, vai ficar horrível, pelo amor de Deus. Deixa assim mesmo. Já não está muito bem, né, mas vamos lá. Olha só, seguinte, galera. É, a gente tem várias coisas construídas aqui e a gente vai mexer um pouco nisso, mas o vídeo de hoje eu quero mostrar para... Qual é a cara, está me batendo aí? Ah, espeteira? É. Ah, entendi, entendi. É, a gente vai... Na verdade o Arma X vai fazer para mim o set de armadura de raid, né? Faz aí, faz para mim, Igor, por favor. Ah, deixa eu pegar raid aqui. Tem milhões de raids. É... E... E armadura de ferro também. Eu vou pintar minha armadura de azul, bonitão. Cadê as tintas azuis? Deixa eu achar aqui, que se não tem que botar... Ah, tem... Eu tenho roxo também, roxo é maneiro, hein? É, tem roxo. Puta vida, tem um vermelho. Não, eu vou botar azul mesmo. Vou botar, vou ficar de Power RG azul. Tem aqui, peguei... Eu acho que essas seis vai dar. E aí, eu vou... Não, eu quero pintar minha armadura. Peraí, vamos... Onde é que estão as frutas? Está lá com o... Vê no seu cu, lá. Está no seu cu? Deve ter. E vem cá, a gente... Aquelas... Como é o nome daquele... Negócio que a gente guarda água? O que? Water skin? Water skin, é. Onde é que a gente tem isso? Acho que está no cookie em pote aqui. Ah, está no cookie em pote, tá. É, tem... Tem cinco aqui. Beleza, então eu vou descer. Peguei aqui no seu cu já. Eu quero... Eu quero fazer mais tinta azul. Para eu poder... Nosso encanamento está maneirão, mané. Cara, me diz o cu. Por que não está nascendo essas plantas aqui? Porque não está... Não está fertilizado. Mas eu já peguei algumas. Algumas o quê? Algumas que precisavam. Como é que fertiliza? Focô e fertilizante. Tá, mas é como... Tipo... Focô de dinossauro grande. E agora a gente só tem três. Que cagam. Então, teria que esperar pra caralho. Como assim, cara? Tem o... Então, três. O seu cu, o Milton e o Jack. Ah, a gente sobe nele e manda ele cagar, porra. Não, mané. Eles não cagam toda hora, porra. Deixa eu ver aqui. As water skin estão cheias, pelo visto, né? Tem que ver se está com a barrinha azul embaixo. Senão tem que ali encher. Ih, eu acho que o update melhorou isso, cara. Dá uma olhada. Agora... Teve o update hoje, né? Porque agora, olhando, você consegue ver que está cheia. Dá uma olhada. Como assim, cara? Olha aí, porra. No cooking pot você vai ver o que eu estou dizendo. Ah, fotinho dele? É, na foto. Ah, sim. Mas tem a barrinha... Tem a barrinha azul de água ali embaixo. Então, mas eu não estou vendo a barrinha nesse, não. É porque está vazio, então. Porra, mas... Olha ali pra você entender o que eu estou dizendo, ô, Igor. Estou vendo. Eu vou lhe encher. Mas você não está vendo que ela parece que está cheia? Sim, tem várias que pareciam que está cheia e uma que parecia que estava vazio. Mas está vazio. Que dislike, hein? Essa atualização aqui mudou bastante coisa. Tu viu que mudou o chão de casa? Mudou o chão, é verdade. É... Eles adicionaram uma shotgun, que se faz na máquina, e o crossbow. Ah, o crossbow é uma novidade. Aham. Melhor do que o arco e flecha. Ele é mais lento, mas acho que dá mais dano. E acho que vai mais longe. Está enchendo aí o water skin? Aham. Então deixa eu ver se os bichos vão cagar. Aí tem que botar nesses baús aqui. Três cocôs grandes em cada um pra fazer um fertilizante. Três em cada? Aham. Aí, caguei com seu cu. O Jack cagou aqui. Essa trufa é grande e gostosa. Essa trufa! É, eu peguei dois aqui. Vou botar ali nele. Beleza. Então eu estou com um gigantão aqui também. Bota aqui no primeiro. Aí dura quanto tempo essa merda? Dura... Não sei, cara. Eu lembro que antes da gente ir dormir, quando a gente botou pra crescer, a gente botou 130 mil de fertilizante em cada um. Durou um dia. Como assim 130 mil? É que cada coisa dá sei lá quantos pontos, entendeu? Mas como é que a gente vê isso? Bota tipo um cocô humano aí. Vê se pode cagar e bota ali na planta pra gente ver quanto vai a fertilização. Cara, mas que semente que a gente tem? A gente só tem as que não dá nas plantinhas. Tá aí nas terras, pô. Mas tem aqui que só tem uma semente. Sim, mas é só uma. Não dá pra botar mais de uma. Ah, entendi. Bom, vamos lá então, lá dentro. É... Faz então pra mim a armadura. Já fiz. Ah, já? Já botei o water skin aqui também. Olha aí a barrinha azul embaixo. Ah, é verdade. E aí botei 65 azul berry e vai... Vai fazer, né? Vai fazer a tinta. Ah, tá jogando aqui o beleza. Essa aqui é o... De raid, né? Aí, me mostra onde é que você faz as armaduras de ferro. Onde é que é? Ali em cima. Vamo lá. Eu tô guardando os engasos. Ficou maneiro agora a entrada pro telhado. A casa tá ficando interessante, né? Uhum. O... O Fred mandou de Iron Man aqui, né? Uhum. Até a árvore botou. Deixa eu ver dentro de gasolina dessa porra aqui. É nessa máquina aqui? Uhum. Só tem copo de gasolina. Isso aqui é só pra fabricar coisas, é isso? É. Coisa de metal. A maioria delas. Caralho, irado. Tá. Ué, mas o... O Smith não é pra isso também? É, algumas coisas. Mas a armadura você faz aqui? Uhum. E precisa de energia isso aqui, mas não tem fio aqui. Precisa de gasolina só. E esse girador aqui, ele tá funcionando a base de quê? Gasolina também. Pô, dura bastante, né? A gasolina dura. Se bem que tá acabando aqui, puta vida. Mas é caralho, tem carne pra cacete. Ah, beleza esse negócio aqui, cara. Cara, tu viu esse forno aí, cara? Caralho, tem milho. Sim, aí, ó. Pra que serve milho? É pra fazer as poções pra respirar embaixo da água. Por isso que eu guardei. Que maneiro. Cara, olha o ovo ali. Quanto tempo dura, velho. Ovo. É os dois primeiros. Caralho! O ovo é bom, hein? Eu vou deixar aí até quando não sair o update pra ele chocar. Onde que a gente aprende a... A tua armadura tá aqui. Aperta F pra abrir o inventário. Onde que a gente aprende... O quê? Onde que a gente aprende a... Fazer poção. Ah, não aprende. Tu tem que pegar a receita. Puta, que merda, hein? Mas é só procurar na internet. Porque... Como assim? Ué, como assim, como assim? Você procura na internet a receita, olha o que precisa pra fazer e faz. Não, ué. Porra, mas se não tiver level... Não, não precisa de level. Precisa saber como é que faz. Mas monta onde isso? No cooking pot. Ah, tá. Então dá pra gente fazer agora, porra. Ó, peguei 20... Fazer o quê? Não, se a gente quiser fazer essa poção, a gente pode fazer logo, entendeu? Sim, mas a gente tem três lá no... Interessante. Interessante. Tá, deixa eu pintar minhas paradas agora, que eu já tô com o meu machado azul. Tá? E agora eu vou mexer aqui no meu equipamento... No meu inventário, ó. Pegar essa merda, pintar o meu capacete. Ó, a região 1. Pintei. Vou ficar, moleque, vou ficar... O pó é rei de azul. Eu acho que eu posso deixar uns detalhes não azuis, sabe qual é? Pra dar um... Entendeu? Tem a chestplate, a parte principal. Pode pintar. Acho que o chestplate podia fazer mais aqui. Eu acho que as cordinhas podem ficar. Pinta as cordinhas também. Ah, a região 6 é o quê? A parte de cima? A região 5 é aqui. Não, acho que melhor... Essa aqui é a região 3. E o ombro eu deixo ficar com a original. Tá, e aí a gente tem a perna. Beleza. Ah, eu vou botar aqui mais. Beleza. Tá quase, tá quase, hein. Nossa, que eu não concordo não. Deixa eu botar 2 também. Tá. Agora a mão. Beleza. Postei. Mais alguma coisa? Agora tem só a... Caramba, essa... Isso aqui é tão... Ó, eu tô... Eu tô artista, hein. Uma bota. Luvas. Pernas. Power Ranger, mané. Power Ranger azul. Tá bom. Tem a mesma coisa pra pintar. Tem o capacete. Com esse capacete de rádio é tosco demais, mané. É, eu usei a skin do... Do chapéu de cowboy. Dá pra pintar a skin do chapéu de cowboy? E lá. Dá, dá. Eu não tenho mais. Ah, dislike. Tu já deve ter usado. Ou dropado. Não, pô. Mas normalmente quando eu vi isso, eu tô à volta. Será que depois esse patch deve ter saído? Dislike, hein. Deixa eu ver uma coisa aqui. Pronto, gastei minha parada toda. Deixa eu agora equipar a minha roupa nova. Moleque, tô muito brabo, hein. E não. Pô, vou te falar que eu vou pintar o ombro dessa aqui também. Vai ficar legal com o ombro pintado. Exploda. Agora sim. Agora eu tô cavaleiro, mané. Pô, pera aí que dá pra mexer na... Ajeitar o realmente aqui da boca também. Gostei. Agora sim, Igor. Calma aí que eu... Eu quero... Bota aí também. Agora você é o preto? Não. Não? Vermelho? Você tá vermelho e azul, minha aranha? Tipo isso. Gostei. Tão viado. O que é isso? Eu dropei alguma coisa? Droppou. Stone Foundation. Eita. É, moleque. Ó a ranger. Aí deixa eu trocar agora pra outra. Porque é como o Igor falou. Agora a gente deixa as armaduras em casa e só usa... Vai levar ela pra poupal quando for tenso, né? É tipo essa caverna, acho que é por... Essa caverna... Bom. Beleza. Eu vou então guardar aqui nesse armário aqui essas coisas. Deixa eu guardar daqui por enquanto. Então. Bom. Já foi a coca em pote. Eu botei o... Eu... Se destruiu o cocô. Ô, tem mais um cocôzão aqui. Pera aí. Já catei aqui mais um... Mais um barrão, hein? Vamos pegar mais barro. Vamos pegar mais barro. Subindo o Milton, sobe no... No seu cu. Não, ele não tá pronto pra cagar ainda. Aí eu boto na segunda parada lá ou... Bota... Bota... Pegou um cocô? Bota na segunda agora que... Falta um cocô pra fazer o fertilizante ali. Beleza. Olha, agora vão ter três. Oh yeah. É que precisa de dois também. Beleza. Então, nós estamos aqui prontos. E Igor, vem cá. Você acha que a gente pode... A gente pode... Pode... Pode partir pras cavernas? Agora? É. Só eu e tu? Mas melhor não. Não sei, cara. A gente pode tentar... Eu podia tentar. Eu queria tentar. Ah tá, a gente tem dois voces rápidos, não tem? Tem. Então vamos tentar? Vamos? Eu vou guardar uns itens aqui. Não, guarda tudo aí. E assim, não vamos levar arma de fogo. Não faz sentido, né? Uhum. A gente leva só comida... Armas brancas e coisas pra consertar elas. É isso? Então, beleza. Então, galera, olha só. No próximo episódio, eu e a Mashi vamos sair daqui e vamos pras cavernas. Pra gente começar uma aventura complicada. Que vocês vão entender quando a gente chegar lá. Tá? E é isso aí. Bom, galera. Vou finalizar. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Se vocês gostaram, não esqueça de se inscrever. São sete vídeos ou mais todo dia. Clica no gostei. Dizendo um vídeo favorito se você gostou. Muito obrigado a todo mundo que assistiu, galera. Até a próxima. Vamos ver o jogo com mais um vídeo. Valeu!